E lá vai o meu amor E lá vai o meu amorzinho E lá vai o meu amorzinho E pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Marra, amarra, amarra E pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Marra, amarra, amarra, amarra E pega, amarra, segura Joga a mão pra cima Vamos desse jeito assim Pra cima, ei Pra cima e vem É mais, moçada E tira, tira, tira Pra você A galera diz que tá Pra requebrar na banheira Muita gente vai dançar Essa moda brasileira Nada pra desquitar Vem da banheira Muita gente vai dançar Essa moda eu quero ver a mão pra cima Todo mundo, energia positiva Pra cima, ei Pra cima, ei Que beleza E tira o pé do chão E tira o pé do chão Ué, acabou? Ué Chegou E tira o pé do chão E tira o pé do chão E tira o pé do chão